Que mulher é essa que chegou foi num pedaço Que mulher é essa que deixa o jovem tarato Arrasou, arrasou, arrasou Arrasou, arrasou, arrasou Que mulher é essa que chegou foi num pedaço Que mulher é essa que deixa o jovem tarato Arrasou, arrasou, arrasou Ela é nível europeu, acho que veio da Suíça Quando sobe num salto é o terror das inimigas Anda de pitibo com a riqueza estampada Seu rosto mal problema daquela mulher invocada A errata fica com raiva que não consegue acompanhar Não sei pra que tanto isso, essa mulher quer se amostrar O seu dom é seduzir a maldade e é coelhos Fato de fio dental, balança tudo no seu feio Aonde passa provoque, deixa todo mundo louco Que o visual da mulher parece até triste E quando chega a noitada é hora de escamar Ninguém vai segurar ela que o brega vai derrubar Ninguém vai segurar ela que o brega vai derrubar Olá, olá Que mulher é essa que chegou foi num pedaço Que mulher é essa que deixa o jovem tarato Arraso, arraso, arraso Arraso, arraso, arraso Que mulher é essa que chegou foi num pedaço Que mulher é essa que deixa o jovem tarato Arraso, arraso, arraso Arraso, arraso, arraso O que mulher é essa que chegou foi num pedaço Que mulher é essa que deixa o jovem tarato Arraso, arraso, arraso Arraso, arraso, arraso Que mulher é essa que chegou foi num pedaço Que mulher é essa que deixa o jovem tarato Arraso, arraso, arraso Arraso, arraso, arraso Ela é nível europeu, achou que veio da Suíça Quando sobe num salto é o terror das inimigas Anda de pitibo com a riqueza estampada Seu rosto, o maior problema daquela mulher é invocada A rata fica com raiva que não consegue acompanhar Não sei pra que tatuíça essa mulher quer se amostrar O seu dom é seduzir a maldade, é coelhos Foto de fio dental, balança tudo no seu feio Aonde passa, provoque, deixa todo mundo louco E o visual da mulher parece até triste da Globo E quando chega a noitada é hora de escamar Ninguém vai segurar ela que o brega vai derrubar Ninguém vai segurar ela que o brega vai derrubar Olá, olá! Que mulher é essa que chegou foi num pedaço Que mulher é essa que deixou o jovem parado Arrasou, arrasou, arrasou Arrasou, arrasou, arrasou Que mulher é essa que chegou foi num pedaço Que mulher é essa que deixou o jovem parado Arrasou, arrasou, arrasou Arrasou, arrasou, arrasou Arrasou, arrasou, arrasou Arrasou, arrasou, arrasou Arrasou, arrasou, arrasou